Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal... Eu, hein? Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Alve, uns esquilos, história, curiosidades e desgosto, parte 2. Acho que essa daí é a parte final, então bora ver lá do canal PeeWee, naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. Essa saga maravilhosa que vem... Como assim, negócio... Enfim, pelo menos vocês gostaram, pelo menos o último aí, pelo que eu vi, vocês gostaram. Então vamos continuar vendo esse negócio aí, beleza? Com certeza! Mas uma coisa que nunca vai deixar de ser maravilhoso é o seu like, tá ligado? O seu like é maravilhosíssimo. Então, pega o seu dedinho aqui, tá ligado? E aperta aí na parte de baixo, não aqui embaixo, mas... Na parte de baixo aí no seu computador, onde está escrito like, tá bom? Deixa like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei dessa poderosa Black Shark está lá, você pode pegar à vontade. E aí você pode beijar, sentar, enfim, você que sabe. E, é claro, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, a... Alexandre Mária! Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Dizem que errar é humano, mas persistir no erro é burrice. E o PeeWee voltou aqui mais uma semana para falar sobre Alvin e os Esquilos. Até porque, vocês pediram, né? Cara, era para assistir um vídeo só, tá? É um acidente, a gente está aqui de novo. Mas... Ai, cara. Hoje vamos falar sobre Alvin e os Esquilos 3 e Alvin e os Esquilos 4. Alvin e os Esquilos na estrada, um dos filmes favoritos. Nem sabia. A gente aí pelo Brasil, entendeu? Então, apague as luzes do seu quarto e prepare-se para... Essa é a cara do Miguel. Uma grande aventura com a gente mais uma vez. Obrigado a todos que votaram na saga. Gostaria de agradecer novamente. A gente só quer o bem de vocês. Não tem ideia. A gente fica aqui o tempo inteiro torcendo pelo bem de todo mundo que votou em Alvin e os Esquilos. Eu não vou pedir o like antes dessa vez. Eu só vou fazer você botar a mão na consciência e pensar. Alvin e os Esquilos. Quatro filmes. A gente teve que ver tudo e fazer vídeo ainda. Nem. Por favor. Bora ajudar ele, gente. Pô, fala sério. Sacanagem isso aí, pô. Calvície. Disfunção erétil. E um sócio detestável. Tem coisas que deixam qualquer homem assustado. Eu tenho medo. Magia 15 de julho é dia do homem e a Manual tá aqui pra lembrar a gente o quão é importante cuidar da nossa saúde. A Manual é uma empresa britânica especializada em saúde masculina com tratamentos 100% online e 100% sigilosos. Tratamento para calvície em estágios iniciais ou até avançados. E até a disfunção erétil. Eu não posso fazer mais nada. Tô ficando velho. Tô acabado. É só acessar o site, responder o questionário e começar o tratamento. Ai, caralho. E assim, eu sou homem e eu não gosto muito de sair de casa, mas com a Manual você tem um médico à disposição pra responder essas perguntas sempre que precisar. E os tratamentos são personalizados. É seguro, é prático e com o cupom 40CPDIR você ganha 40% de desconto no seu primeiro tratamento. Seja no tratamento para calvície ou no tratamento para disfunção erétil. Ih, rapaz. Alvin e os esquilos 1 e 2 foram massacrados pela crítica, mas não fizeram dinheiro. Sabe, foram filmes de muito sucesso que renderam cadernos, mochilas, pelúcias, brinquedos. Enfim, foi uma máquina de fazer grana. E por conta disso, imediatamente após o lançamento do segundo filme, o terceiro entrou em produção e na maioria dos fãs dessa saga, agora o Dave tá de volta. Yes! Dave! É o Dave mesmo? Melhor personagem, cara. Sério. Cara, é todo mundo pedindo. Ah, o Dave, ah, tá. As crianças falavam assim, cadê o Dave? Tu viu aquele protesto que aconteceu em São Paulo, as crianças com o cartaz, queremos o Dave de volta? Pois é. Voltou? Ainda bem? Nossa. Ai, cara. Trolls, Shrek 4 e Gigolou por acidente. Alves Esquilos 3 acompanha a Dave e os Esquilos num chiquérrimo de um cruzeiro que está indo até um prêmio super badalado, tipo um prêmio multishow dos Esquilos, tá ligado? Ele está indo até lá. E aí o que acontece? Nesse cruzeiro, muita confusão e alegria. Ai, 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 ai. E assim, eles tocam o terror nesse cruzeiro, sempre comandado pelo Alvin, né? Que ele tem um espírito de porco que é um negócio que não dá nem pra entender como é que um bicho tão pequenininho consegue ser tão mal, entendeu? Como é que cabe tanta maldade numa coisa tão pequena. Ele tá lá no meio de um cassino, pega o microfone do comandante, faz um monte de merda. Na moral, o que é que gosta do Alvin, cara? Ele é uma pessoa ruim. Pessoa? Ele é um esquilo. O Alvin é ruim. E o Alvin não aprende. Ele é um personagem que não evolui. No final do filme, ele diz assim, ah, agora o Alvin aprendeu que ele precisa ser mais legal. Ele vai ter o mesmo espírito de porco que ele sempre teve. Espírito das trevas. E é óbvio que toda a confusão do filme vai começar com ele. Então, num belo dia, ele vê um garoto soltando pipa, vai lá, pega a pipa do garoto e começa a brincar de asa delta. Só que no meio desse rolê, bate um vento mais forte e o Alvin começa a ser levado embora. Aí os espíritos vão ajudar ele, se seguram na pipa. E o Simon, que é muito inteligente, ele pega a pipa e amarra numa cadeira onde o Dave tá dormindo. Entendeu? O Dave tá descansando, ele amarra a pipa. Só que eles não sabiam que essa pipa era a pipa mais potente do mundo. Uma pipa motorizada. Uma pipa de veloz e furioso. Uma pipa de veloz e furioso. Essa pipa simplesmente arrasta o Dave. Ah, ô, para, mano. Não, não. Tá de sacanagem. Ah, ô, ô, que isso? Ah. Ah, tá. Nossa, que conveniente. Saiu o Ian, que era o mascote desse navio. Ele tava lá vestido de águia. Assim, a gente tem que levar em consideração que isso aqui é um filme infantil, né? Porra. Porra. Burras, né? Como a gente já mencionou. Porra. 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 É um idiota pra ser infantil. Tu consegue balançar entre as duas coisas. Mas esse filme não consegue. Ele é completamente idiota. É um idiota. Aí tu vai falar assim, vocês estão buscando lógica no filme. Mas, cara, até as coisas que são palpáveis no mundo real eles não respeitam. Eles não respeitam nada nesse filme. Ai, ai. Essa cena dele sendo puxado pelos esquilos não dá, velho, pra mim. Isso me irrita muito, cara. Eu fico irritado, realmente. Que eu tô morrendo de ódio. Mas, pra tu... Pô, cara, na moral... É... Uma pipa conseguiu puxar aquele cara, mano. Eu vou te contar. Eu tenho que concordar com eles, mané. Porque é muito ridículo, cara. Falar sério. Se fosse, assim, vários balões. Tipo, mas vários mesmo. Ao ponto de fazer igual fizeram com um padre aí. Eu acho que foi o padre que fez isso com ele mesmo, né? Que ele encheu vários balões. E sumiu nas nuvens. Eu até entenderia. Mas uma pipa? Pelo amor de Deus, meu irmão. Tá de sacanagem. Quando eles chegam na ilha, eles veem que... Pô, tão na merda, entendeu? E daí eles cantam uma música muito triste dos tribalistas. Eu gosto de você. E gosto de ficar com você. Tá, eu... No primeiro vídeo que eles fizeram, eu achava que essas partes que eles cantavam as músicas em português era verídica. Porque eu não lembrava do filme. Burro! Essa é uma das músicas que eu mais odeio na história. Porque a pessoa não... Ah, perdão, gente. Aproveitando, não saia desse vídeo. Fica até o final, tá bom? Então, quando terminar esse vídeo aqui, no final do vídeo, eu vou lá pro primeiro vídeo dessa saga e vou ver só a última parte que vocês falaram que eu não vi. Até peço desculpa. Eu acabei não vendo a última parte lá. Parece que eles cantam alguma coisa lá. Eu não entendi. Então, depois que acabar esse vídeo aqui, tá bom? Nesse vídeo mesmo, enquanto eu tô falando. Quando acabar aqui o reaction, eu já vou direto lá pro final do primeiro... Da primeiro vídeo dessa saga, tá bom? Então, combinado. Tem a habilidade de rimar você com mais nada. Que ela tem que repetir você logo depois. Para. Para. Não faz isso com os tribalistas. Ai, ai, ai. Tô vendo o vídeo, né? Para. Para que a Marisa Monte tá sempre um abraço. E nessa ilha, os esquilos encontram a Zoe, uma mulher que tá perdida ali há anos. Ela foi até ali em busca de um tesouro. Pô, tá perdida há anos? É a doutora lá do filme do Venom. Informação. Programa com informação. Aqui tem informação. E aqui ela tem uma família, que é composta por várias bolas igual ao Wilson. E esse é um detalhe muito importante desse filme, que é diferente dos dois anteriores, porque Alvin Os Esquilos 3 tá lotado de referências. Oh! Aqui eu venho. Oh, aqui eu venho. Oh, oh. Tem o Alvin falando, eu sou o rei do mundo, lá no navio do Nane e Titanic. Hum. Tem ele com o Smoke do James Bond no barco, lá, sendo o galanteador. Eu gosto de minha cabeça desfazida, não desfazida. E tem essa mulher com os seus Wilson. Isso é Rawlings, Fodding, Calloway, Dunlop, e lá no final, o NERF. O lado bom disso é que cabe menos música no filme, porque daí eles substituíram as músicas. No fim. Aliás, esse filme aqui é bem esquizofrônico na questão das músicas, porque ele começa com muita música. Aí, do nada, ele para. Para voltar lá no final de novo. Só vai voltar no final, porque no meio é só a referência. E só a referência que nenhuma criança vai pegar. Cara, eu acho genial. Como é ruim esse conteúdo desse filme, cara. Qual é a criança que vai pegar essas referências? Nenhuma. Ninguém. Então, ele me parece um filme que não é feito nem para criança e nem para adulto, entendeu? Ele é meio que assim, uma coisa que foi feita para ganhar dinheiro. É uma produção caça-níquel ruim. Mano. Ele é feito para idiota. É verdade. E as referências da obra por aí. Lembra que no Toy Story 3 tem o momento que o nosso querido Buzz vira o El Buzo e ele fica todo cheio do sotaque mexicano e tal, diferenciado? Bom, aqui também tem uma parada tipo isso, que é quando o Simon acaba sendo picado por uma aranha e ele vira Simonet. Um cara francês sobrevivente. Todo galanteador e também muito esperto e valente e todo louco, assim. Acho que eles pensaram que ia ser muito manjado se ele ganhasse superpoderes que nem o Homem-Aranha, entendeu? Aí eles partiram para essa estratégia de fazer o El Buzo, só que ruim. Quer me acompanhar em minha aventura? Que aventura? Uma aventura chamada vida. Tá bom. Eu não entendi muito bem porque ele é francês e ele faz esse negócio de sobreviver na floresta tropical, entendeu? Por que isso? Cara, não entendo, entendo. Eles estão querendo inovar, cara. Porque, como vocês bem falaram, eles não queriam que o estilo tivesse o poder de uma aranha porque ele foi picado por uma aranha. Ou uma formiga, sei lá. Qualquer coisa do lado deles é grande. Mas, sei lá, de repente eles quiserem inovar numa coisa aí e acabou saindo essa bosta. Bom, o Dave e o Ian chegam nessa ilha, passam noites procurando os estilos e não encontram. E aqui rola uma montagem musical muito linda e toca aquela bem emocionante, bem tocante do sambor. Aquela que é assim, ó. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Ela simplesmente sequestra uma das esquiletes porque os esquilos descobriram onde tá o tesouro que ela procurava na ilha, entendeu? E aí ela quer esse tesouro. Então ela sequestra a esquilete. Ai, ai. E o Alvin e o Dave conseguem resgatar ela. Aí a Zoe tenta matar o Dave. E daí a gente vê a vida. A vida escorrendo assim, ó. Passando pelas mãos e pensando, meu Deus, minha vida. Minha vida, cara. Eu não tenho tempo aqui, não. E ela tá perdendo a sanidade também, né? Pelo visto, né? Ai, ai, ai. Mas no fim, graças a Deus, eles conseguem escapar numa jangada que eles montam, escapam de um vulcão em erupção e ainda por cima chegam a tempo de se apresentar no prêmio Multishow. Oh! Que conveniente. Jesus fez o milagre na multiplicação, né? Ai, não, cara. Amém. Esse filme aqui, ele pega o filme de uma hora e meia e consegue transformar numa experiência de nove horas. Eu não sei o que vai fazer isso. Cara, não dá pra aceitar. Mas pelo menos termina com Chorando Se Foi que é muito bom. Chorando Se Foi que em um dia só me fez chorar Chorando e chorar ao lembrar de um amor que um dia eu sou rir que dá Ai, não, cara. Ah. Caraca. Ah. Uou! Porque aquilo que a gente falou, né? O filme parece infantil não sei se é idiota mas isso aqui ele é idiota e ele é idiota com muita força. Pra caraca. Eu gosto muito de uma declaração que o David Cross deu. O David Cross é o ator que interpreta o Hulk e ele disse o seguinte abre aspas Abre aspas Esta foi a experiência mais miserável que eu já tive Em toda a vida Fechado Cara, isso é exatamente o que é este Ele é uma experiência miserável Porque ele não se entrega a nada Nada O que me deixa feliz é saber que ele tem a aprovação de 12% Dos críticos no Rotten Tomatoes E ele recebeu uma nota média de 3.5 Nas críticas mundiais Então ele, sabe, recebeu o reconhecimento que merecia E o David Cross finalmente pôde descansar dessa franquia Porque ele não volta para a continuação Ah, que legal A procura da felicidade Esse filme é muito bom Alvin de Olímpico Alvin de Olímpico Alvin os esquilos na estrada Começa mostrando que por algum motivo Meio misterioso Os esquilos não são mais tão famosos como eles eram Eles eram desastros, né Cantavam, filmavam, adoravam Mas agora o pessoal não está nem aí para eles Só se importa com os esqueletes Assim, eles continuam sendo grandes astros Mas eles já não estão no topo, entendeu? Porque as esqueletes ocuparam esse papel Não é à toa que elas foram convidadas para serem juradas do Ídolos E aí elas vão para lá Ficam lá com o Supra, o falecido Miranda e tal Avaliando vários outros cantores Tá de sacanagem É sério isso? Eu quero ser pra você Eu posso vir toda hora Eu posso vir toda hora o mesmo episódio Mas eu sempre vou rir quando eu vir Na moral, cara Isso daí é uma comédia eterna Na moral Caraca Esse é o lance dele Por que ele tem tanta mulher que quer ficar com ele, entendeu? O cara não quer ficar com o David É um cara muito da hora A interpretação do David É que ninguém aguenta ficar mais de duas semanas com ele Então ele fica trocando todas as vezes, sabe? Você tem uma mulher nova ali para ele tentar ver Se consegue enganar ela Porque ele é um cara legal Sendo que ele é um filho da p*** Então ele fala Engana mais uma mulher Só que dessa vez Essa mulher tem um filho E esse moleque é o catiço É o demônio Que só fica atazanando a vida do Alvin e os esquilos E esse moleque é o Miles E quando os filhos descobrem Adolescente de 30 anos Miles é filho dessa mulher Que vai ficar com o David Eles ficam apavorados Eles pensam assim Meu Deus do céu, cara Eles vão se juntar E a gente vai ter esse irmão maldito Ser moleque, filho de uma p*** Caraca, p*** Né? Então ele fala assim Não, vamos se juntar aqui Vamos acabar com esse possível casamento Que vai rolar entre os dois E aí todo mundo fica feliz, entendeu? Quem quer rir Tem que fazer rir Tem que fazer rir, p*** Caraca Só uma pausa aqui Para a gente falar Que a dublagem dos filmes do Alvin e os esquilos Que a gente nem mencionou É feita por vários atores famosos Aqui a gente vai ter o Justin Long Vai ter a Anna Faris De Todo Mundo em Pânico Tem a Christina Applegate Tem vários atores conhecidos aqui Porém Essas vozes são tão moduladas Que se fosse o Chiquinho da tenda Ou a Christina Applegate Não faz diferença Porque não dá para reconhecer Quem é que está falando, entendeu? Aliás, na dublagem do Brasil aqui Também mudou a voz do Alvin Que eu meio que percebi Que mudou um pouquinho Ah Nós dois sabemos Que eu sou o seu favorito Alvin Empate nos favoritos? Ah, baby Perguntinha Se vamos ser mantidos E sabe o que se importa? Nada Foda-se Mano E faz uma grande diferença Num filme assim Tão denso E mais uma coisa Além dos dubladores Não serem reconhecíveis É impressionante como os esquilos Também não são reconhecidos Nesses filmes Porque quando eles estão no palco Eles são grandes astros E eles dizem que eles são Os maiores astros da música São shows em todos os lugares São multidões Mas eles saem na rua E não tem ninguém Mas ninguém que reconhece Esses três esquilos falantes É impressionante E a namorada do Dave A minha vontade De matar ela Porque ela é médica E ela tá com um estetoscópio No pescoço Porque ela é médica Pra quê, mané? Pra quê? Ela tem que mostrar pros outros Que ela é médica Que ela tá com um estetoscópio No pescoço E ela fica andando pra cima e pra baixo Com essa merda Me fala você Você é médico Você vai pro mercado Com essa p*** no pescoço? Desculpa Só porque eu percebi Que o filme tem que mostrar, né? Porque não tem caracterização Ela é infantil É infantil Como é que é um médico? Como é que é um médico? Como é que é um engenheiro? O engenheiro anda com uma régua no bolso O piloto de Fórmula 1 Como é que ele toma banho? De capacete Que viagem Mano, viagem mesmo Bom, o Dave e a sua futura esposa Embarcam numa Médica Sua futura esposa médica Embarcam numa viagem Porque ele precisa assessorar Uma cantora muito famosa Que tá sei lá onde, entendeu? E aí O Alvin Os esquilos E o Miles Se unem Pra ir até lá E poder roubar O anel de noivado Antes que o Dave Peça a mão dela em casamento Entendeu? Ué Não tá, né? Não 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 Ué Ué Tem um barulho crocante Que sempre tá presente, né? Quem dirá um fiscal Pô Bom dia Já tá legal Entendeu? Bom dia Vai, trabalho Meu curro Mas enfim Esse voo tem um fiscal Os esquilos libertam os animais Ai, caraca E esse cara tem uma história Por trás dele Que o negócio é o seguinte, tá? Ele era um grande fã dos esquilos Fanático Tinha boneco Tinha caderno Tinha tudo Passava o dia inteiro Quer ter um cavazinho assim? Ele era do Angra também? Ele era Só que num belo dia A mulher desse cara Encheu o saco Ela falou assim Pô, cara Tu só pensa nos esquilos Entendeu? Não dá mais pra mim Ah, não Vai julgar essa mulher Não, não creio Mano Esse cara era casado, mano Não, na moral Eu olhando pra ele aqui Eu achava que ele era um solteirão Tá ligado? Pra ter esses bonequinhos aí e tal Mas eu não creio que ele era casado E ainda mais com a gasosa Tá ligado? Muita coisa, pelo visto Então ele criou raiva dos esquilos Porque em vez de aceitar que ele é um merda Ele botou a culpa nos pobres esquilos Por que é tão mais fácil terceirizar a culpa? E assim, o Dave William Hawke era um vilão assim Rui também Mas agora, esse James aqui Esse cara, ele é um merda Esse cara, ele é um merda E ele não consegue nem fazer nada Assim, o outro lá O David Cross Até tentava fazer graça Às vezes que ele se esforçava Mas esse cara aqui Quando ele tenta Ele falha tão miseravelmente E tem uma cena específica Porque eu não sei em que momento do filme ela acontece Mas eu quero frisar ela aqui Que eles começam a ser perseguidos E ele cai Do vejo que ele tava Ele se machuca E fala assim Eu vou perseguir ele Ele cai Ele fala Vou tirar uma sonequinha E ele pega e cai Eita Tirou uma soneca Tirou uma soneca E essa cena Me causou tanta raiva Eu queria entrar na tela do computador E matar o real Rapaz Eu tentei Pois eu tive mais raiva ainda Depois que eles saem do voo Aí eles são proibidos Pelo Fichal De pegar o outro voo Então eles têm que ir até o Dave E a médica De burrão Só que eles não têm dinheiro Porque eles são os skills Mais ricos do mundo Mas que não tem um puto na conta Esses skills de merda Esse Alvin Gastou todo o dinheiro Cheirando cocaína Eu não tenho nada Tô chapado até agora Que essa porcaria aí E aqui Rola a cena do filme Que mais me irrita Que é quando eles estão Tocando pelas ruas Alguma mão que escuta E de repente Aparecem umas garotas E daí o Mylos Que começa a fazer amizade Com os skills Porque ele é baterista Ele fica muito encantado Com essas garotas E daí ele começa a bater Na cabeça dos skills Ai, ai, ai E de repente ele olha Ele tá batendo nos skills E daí ele faz uma cara De surpreso Uau Ai, cara Como é ruim, velho Ele faz assim É que esse moleque Esse atorzinho Filha da p*** aí Meu Deus Desculpa, ator Mas você é muito ruim Repita pra vida Faça outra coisa Tanta coisa pra fazer Tanto emprego bom pra ser feito Não precisa ser ator Mano, desista E mais uma cena Que irrita bastante Tem um momento Que eles precisam de dinheiro Pra fazer a viagem Porque esse filme é um road movie Então eles tem que ir De um ponto a outro Então eles vão até um barzinho Pra tocar Só que aí O dono do bar Fala assim Vocês não podem entrar Esquilos Não pode entrar criança Ele fala aí Para os esquilos Beleza Passa para os esquilos Esse absurdo Mas O mais engraçado é Eles são figuras reconhecidas Internacionalmente O dono do bar Não conhece eles Então a menos que conheçam Alguém que saiba cantar Vou ter que dar boa noite Pra vocês Putsch O que é que você acha De esquilos cantores Eu só queria fazer mais um ponto Do que realmente Me incomoda nessa cena É que assim Música ao vivo No bar Já é uma merda Já acaba com a conversa Música ao vivo Com baterista no bar É uma merda ao quadrado É uma merda ao quadrado É um cara Barbudão Mó encarado E tal E esses motoqueiros Ouvindo os esquilos cantar Calcula isso Música ao vivo 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 Bom, fato é Que eles ficam Indo até o casal Lá Para tentar roubar O anel Enquanto o outro Desgraçado James Persegue eles É a história que começa Eles finalmente Conseguem chegar lá No Dave E vão pegar o anelzinho Eles conseguem fazer um barulho Eles pegam o anel E escondem E começam a tocar Turn down for what Que eles ficam felizes Que eles conseguiram vencer E tal Ai ai Ué 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 E eu fico imaginando Quantas crianças pegaram essa referência Zero Aquelas duas que morreram no hotel Eu entendi a referência Tem o ovo em dentro do chute do Karate Kid Sabe, chute da gaivota Tá, depois esse daí Tem uma referência a Matrix Também Isso daí, né A criança não entende E você que é adulto e está assistindo Vai parar por um segundo e pensar Caraca, como é que eles conseguiram fazer quatro filmes? Que loucura Que loucura Ai, caraca Ai, ai, ai Ai, papai É demais, cara E quando eles devolvem E quando eles devolvem um anel pro Dave Olha só que loucura, cara Esse anel nem era o que o Dave usaria Pra pedir uma mulher em casamento Esse anel era uma coisa Que o Dave estava guardando Pra um amigo dele Que estava no mesmo restaurante Era pra fazer uma surpresa, entendeu? Ele ia ajudar um amigo E eu me pergunto Que amigo incapaz, né, cara? Que amigo de merda Um amigo desse Que não consegue guardar um anel no bolso Como assim? A pessoa guardar um anel É que ele não tinha bolso na calça dele Só pode Tá de sacanagem Completamente escanteado Porque ele entra no elevador Fica preso Aí acabou Cara, é que realmente Quem já ficou preso no elevador Sabe que às vezes demora pra sair Entendeu? Não é uma experiência legal É, ele não conseguiu sair Então o Dave se juntou Com a família dele nova Aí ele falou Pra garota Pra médica Nós não íamos casar mesmo Não íamos pedir tu em casamento Era Vamos deixar isso pro futuro Vamos marcar, né? Ai, ai, ai Vamos marcar alguma coisa, então Vamos, vamos, vamos Vamos lá E aqui no final Tem uma cena muito bonita, né Na qual se concretiza A formação dessa família Porque os esquilos Eles não só não queriam ser irmãos do Miles Como eles tinham medo De ser abandonados pelo Dave Entendeu? De o Dave esquecer deles Ficar só com a mulher Que ser humano Mas aqui no final O Dave vai até um cartório Enfrenta uma fila Pega uma senha Pega uma senha Pega uma faixa Imbecível Uma prefeitura de merda E ele registra Todos os esquilos Como seus filhos Puts Que final massa, cara Essa saga fechou no alto Entendeu? Meu Olha Family Family No final do filme Tem uma cena pós-créditos Que mostra Que o James conseguiu sair do elevador E ele quer sentar Na beira da piscina Ah, tá Pensei que ele queria sentar Na Black Shark Nossa, que pegou mal Isso daí pegou, né É verdade Eles carregam ali pra fora Da piscina Eu estou procurando Relaxar todo dia Eu sou como Cleopatra Floating away Eu vou relaxar Ah, né Alves Alves Estilos Na estrada Custou aproximadamente 90 milhões Ele sempre aumenta de 10 10 milhões Deve ser lavagem de dinheiro Esse negócio E aí ele faturou 230 milhões Finalmente começou a cair Começou a fazer pouco dinheiro A crítica O que que eles falaram dessa vez? Ah, sempre Aquela aprovaçãozinha de 15% No Rotten Tomatoes Notas médias de 3.4 Entendeu? É óbvio que os quatro Chega a essa altura do campeonato Já não tem mais nada de novo Pra se falar Esse filme aqui Falando sério agora Ele é mais uma sequência Caça-níquel Então ele é igual Aos filmes anteriores Ele não muda nada Ele foi só um último tiro Pra fazer mais uma graninha E vender mais uns produtos Agora eu vou falar uma coisa Que tem que ser respeitada Dessa saga Que é a constância Essa saga ela consegue ser Constante Todos os filmes são ruins Por igual Sabe? Não cai a qualidade É sempre ruim É sempre lá embaixo também Não tem alto Não tem baixo Mas é sempre na mesma Então Pra fazer um ranking De melhores e piores É a primeira vez que eu vou falar Isso aqui no Canal 1 Mas eu não sei como fazer isso Porque é tudo igual Não tem nada Que eu possa falar Diferente de um filme pro outro Porque é tudo a mesma merda Então eu vou falar o quê? Eu vou falar que o primeiro É melhor porque é mais original Talvez? E deu Tenta fazer por favor Tô pensando cara É difícil né? Eu tenho uma ideia Bota o primeiro no primeiro mesmo O menor Vai ser mais bem avaliado Isso Vamos ver aqui Alves Esquilos Duração Alves Esquilos 1 1 hora e 32 Alves Esquilos 2 1 hora e 29 Alves Esquilos 3 1 hora e 32 Alves Esquilos na estrada 1 hora e 32 Bom Ele tem a mesma duração Praticamente Esses minutos aí Só o segundo Foi aquele filme Que aplicou os esqueletes O que já é um ponto Muito negativo Muito negativo Então vamos fazer assim Primeiro é o melhor Ah eu vou deixar o primeiro O melhor Daí depois vem o 4 Porque tem menos esqueletes 4 pode ser Aí depois vem o O 3 Porque tem a referência Será que o 3 Quando aparece o El Busso Ruim Me pega muito forte Mas o 2 é o filme Que introduz as esqueletes Tá 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 Vamos deixar então 1 4 3 E 2 Tá bom né Ok Bom tá aí gente Esse daí foi o canal PeeWee Pra vocês Agora como prometido Deixa eu dar uma olhada aqui Na parte final Do primeiro vídeo Deles dessa saga Rapidinho Deixa eu dar uma olhada aqui Tá vamos lá Vou botar aqui no No Youtube mesmo Vamos lá Nessa partezinha aqui Que vocês falaram que eu não vi Vamos ver Vamos fazer um podcast Pra falar sobre os melhores Filmes com os animais Vamos Vamos fazer um podcast Inteiro com voz de esquilo Ah E vamos encerrar o vídeo Cantando uma canção De Léo e Miguel agora É um original nosso Na versão dos esquilos Que é assim Acabou a alegria Boa boa Bom gente Tá aí Saga PeeWee Pra vocês Tá bom Espero que vocês Tenham curtido E realmente É surreal É surreal Porque eu não esperava Ver o canal PeeWee Fazendo uma saga De alvinhos esquilos Mas é a vida Não se preocupe Que a própria Saga que é Star Wars Eu vou trazer pra vocês Tá bom Mas só que eu vou demorar Um pouquinho pra trazer Porque eu vou ver Pelo menos mais dois filmes Dele Já vi dois filmes Já Que foi o episódio 4 E episódio 5 Se eu não tô enganado Eu não vou ver mais dois Só pra poder ficar de boa Porque eu não sei Quantos filmes eles vão falar Na primeira parte Tá Então só pra poder conseguir Até falar Algumas coisas também Do que eles falarem Sobre o filme Né Pra ficar melhor Então vai ser desse jeito aí Eu vou demorar um pouquinho Pra trazer Quando eu ver os dois filmes Eu trago pra vocês E mano Eu fiquei com pena dos dois Cara Precisamos do Miguel Aquela cara dele lá De insatisfeito Vou te contar Cara Foi tudo Link do canal PeeWee Estará na descrição Bora dar uma moral Pra os caras lá Tá bom gente E também dá uma moral Deixando seu like aí Se inscrevendo no canal E ativando a notificação Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu